Você possa abrir, livro de êxito, capítulo Glória a Deus, 2, 11 Capítulo 11, versículo 7 Deus seja lombado Logo, logo terá pulo, pastor Logo, logo terá pulo, sim Vai ter pulo O pastor vai fazer pulo, né? O pastor vai dar a vida Glória a Deus Deus é fiel Nós estamos na presença Mostrando a Ele que Ele é fiel conosco Em nome do Senhor Jesus Aleluia Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos Tomarão o sangue e o porão Dos ombres E na verda da porta Nas casas em que o comerem Naquela noite comerão carne assada No fogo, com pães, asno E ervas amargas, então A comerão Não comereis do animal nada cru Nem cozido em água Porém assado ao fogo A cabeça, as pernas e a fressura Nada deixereis dele até pela manhã O que porém ficar até pela manhã Queimar o reis Dessa maneira Comereis lombos, fingidos, sandália Nos pés, cajado na mão Comereis a preça É a Páscoa do Senhor Porque naquela noite Passarei pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens Até os animais Presentarei de juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor Glória Depois sentado aos nossos Adorando e glorificando O nome é santo O Senhor Nosso Senhor É um Deus de estratégia O nosso Senhor É um Deus de milagres Um Deus que limpa o seu povo É um Deus de perto Um Deus de longe Um Deus que está conosco Em todo momento É um Deus que muitas vezes Entra na batalha Para nos dar vitória É todo poderoso Porque é digno De toda honra De toda groma De todo louvor Porque Ele entregou O Seu único Filho Na cruz do Calvário Para que todo tempo Não pereça Mas venha até a vida eterna Jesus suportou Todas as dores Jesus foi vindo Glória a Deus Jesus foi criado O Seu Pai Levou nossos pecados Nossas progressões E nós temos a oportunidade Estamos aqui adorando a Ele O Espírito e a verdade E muitos estão Meus irmãos Com seus olhos vendados Muitos não estão entendendo Porque o mundo está sufocando O povo de Deus Muitos Era para estar aqui Nessa noite Mas não está Você não está entendendo Mas é para você estar aqui Porque Deus marcou Esse compromisso contigo Aqui nessa noite Não estou desmurmurado E quem não veio Para o culto Mas somente perdeu Mais um culto Na sua vida Mas nós temos que Agradecer ao Senhor Todos os dias Porque eu tenho Gostado força Mesmo a circunstância Ao contrário Mesmo a angústia A frição Sobre a nossa alma Mas nós estamos Firme constantemente Fazendo o querer de Deus Fazendo a vontade de Deus E assim eu glorifico E assim eu glorifico O nome do Senhor Que vocês saem Essa noite Porque você é mais Do que vencedor Em nome do Senhor Jesus Faz para adorar O Senhor Nessa noite Porque nós estamos Adorando meus irmãos Glorificando Na dificuldade Quando estamos aqui Na aflição O Senhor está Trabalhando A nosso favor Ele está trabalhando Para abençoar A minha vida E a sua vida É em nome Do Senhor Jesus Moisés Meus irmãos Foi um homem Escolhido por Deus Para ir Confrontar Faraó Moisés Foi escolhido Por Deus Porque Deus ouviu O clamor Do povo Que estava Clamando O povo Israel Que estava ali Cativo Sobre a terra Do Egito Uma terra estranha Nós podemos ver Na mensagem Muitas vezes Moisés Indagou Deus Dizendo Até mesmo Não sabia Falar Mas nosso Deus Capacita Todos aqueles Que abram Seu coração Para fazer A tua vontade E Deus Tem te chamado Para ser Uma talaia Nas mãos Dele Mas você Não está entendendo O trabalho de Deus Sobre a sua vida Você não está entendendo O que Deus Quer fazer Sobre a sua casa Em nome do seu Jesus Ele manda Dizer Para você Que nessa noite Desperta Porque eu sou Contigo Se essa luta Está sobre a sua vida Esse cativeiro Que você está Aventando É para você Saber Que você É dependente De Deus Ele está Te provando Para você Tomar Atitude Aqui nessa noite Fazer Não a vontade Do homem Mas fazer A vontade Daquele Que te escolheu Porque Estás Forte O Senhor Para vir Buscar A sua igreja Estás Forte Ao Senhor Para vir Buscar A sua noiva Então Desperte Enquanto A graça De Deus Está sobre a terra Enquanto A esperança De Deus Está sobre a terra Porque será tirado Aonde você Despertar Será tarde Em nome Do Senhor Jesus E Moisés Foi até Para a obra Mas Deus Falou Que não Ia ser fácil Porque Quando Deus Começou Jogar As fracas Até o coração De Faraó Ficava Modo Ele aceitava Mais alguns minutos Depois O coração Dele Milava Pedra Ele não Aceitava De libertar O povo De Deus Para ir adorar Ele No deserto Por três dias Nós podemos Ver essa mensagem Meus irmãos Muitas das vezes Nós não entendemos O trabalho de Deus Sobre a nossa vida Muitas vezes Não entendemos O chamar de Deus Sobre a nossa vida E se nós Não colocamos Na posição Que Deus Quer Ele tarda A nossa bênção Ele tarda A nossa vitória Porque Ele viu Graça Em você Porque Ele viu Que você Tem capacidade De abrir A sua boca Porque Não vai ser Você Que está Falando Vai ser O Espírito Santo Que será Comunviu Você Para falar As palavras Aonde Que vai Entrar O coração Daquele Que precisa Aqueles Que precisam Ouvir A palavra De Deus Porque Quando a palavra Deus Ele não sai Ele não volta Vazinho Quanta vez Pensamos De existir No meio Do caminho Quantas vezes Olhando Para Deus Dentro do nosso Quarto Senhor Chega Eu não quero Mais te servir Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Deus Mas tem um tempo Para todas As coisas Ele só Manda te dizer Se coloque Na posição Porque ainda Não acabou A promessa Sobre a sua vida Se coloque Na posição Porque ainda Não acabou As promessas Que eu prometi Sobre a sua vida Deus Deus Não fica Um homem Para que pinta Não fica Um homem Que se arrependa Ainda Está de pé Daquilo Que eu prometi Para você Ainda Está de pé Sobre aquilo Que eu tenho Tratado Com você Mas ele Manda te dizer Que nessa noite E coloque Na minha posição Porque é eu Que vou trabalhar Sobre a sua vida É eu Que vou trabalhar Sobre a sua casa É eu Que vou trabalhar Onde você Colocar as plantas Do seu pé Ainda Está em tempo De você Se ilumilhar Na presença Do Senhor Nessa noite Glória a Deus Eita Glória a Deus Porque muitos Estão com o coração De pedra Não quer fazer A vontade Do doutor poderoso Muitos Querem chegar Sentar Ouvir a palavra Ir para o seu Aconchego Mas o Senhor Não te chamou Para isso Porque a azeite É grande Mas poucos São serveiros Porque muitos São chamados Mas poucos São escolhidos E a diferença Que você foi escolhido Para fazer A diferença Aleluia E mais chegava Diante de Faraó Indagava Sobre O tratado De Deus Mas o seu coração Estava endurecido Aonde começou Vinha as fracas Sobre o Egito E o povo Não era liberto Mas chegou O grande dia Do livramento Que vinha Para o povo De Israel O Senhor Eu te diz Você é mais Do que vencedor Eu te escolhi Revolver E da sua mãe Para você Fazer a diferença Para você Se instrumento Em minhas mãos Eu te livrei De tantas Coisas Porque Jesus Te ama De maneira Especial E chegou A décima praga Aonde o Senhor Ia fazer Algo Extraordinário Proordinário Ele ia resgatar O teu povo Porque foi promessa Para Abraão Isaac E Jacó As promessas Não ainda Iam se cumprir Passou Passou muitos anos Passou Quatrocentos anos Mas ainda A promessa Estava de pé Para o povo De Israel Eu quero que você Entende algo Nessa noite As promessas A promessa ainda Não acabou Sobre a sua vida A promessa Vai se cumprir Não importa O tempo Não importa O dia Ora o ano Mas fique na posição Não olhe nem Para a esquerda Nem para a direita Mas olhe Para o alto É Jesus de Nazaré É Ele que vai te dar O socorro É Ele que vai Entrar com a providência Sobre a sua vida Aonde meus irmãos O Senhor Entrou com a providência Aonde foi libertar O povo Que era cativo Aonde Ele foi Trazer o povo Para a terra Prometida Aonde o extraordinário De Deus Foi manifesto Sobre aquele lugar É Senhor Da glória Porque Deus Anunciou A décima praga Disse o Senhor A Moisés Ainda mais uma praga Trarei sobre Faraó E sobre Egito Então Vos deixará Ir daqui Quando vos deixar É certo Que você Expulsará Totalmente Fala agora Aos ouvidos Do povo De todo homem Peça aos seus vizinhos E toda mulher Da sua vizinha Objeto de prata De ouro Assim Sacrificar Sacrificar Mas não era pra Ferver a carne Não era pra Cozinhar Mas era pra Assar Aquela carne Com ervas Amargas E ele começou E ele começou Dar lado Lá do Espírito Santo Passa em vão O Espírito Santo De Deus Está constantemente Falando ao nosso coração É dessa maneira Desse jeito Muitas vezes Somos Atraído Para outras coisas Que não convêm Ao coração De Deus Nós temos que estar Preparados No dia de hoje Porque aquelas És virgem Saíram ao encontro Do noivo Cinco Eram loucas Cinco prudentes As prudentes Levaram azeite Insuficiente Mas as loucas Levaram somente O azeite Das suas Lampareiras Esperando o noivo Acabou o seu azeite Pediram o emprestado E as prudentes Tinha a sua Reserva As prudentes Tinha sobra O noivo Chegou As prudentes Entraram Com o noivo E as loucas Ficaram Para trás Com que você Está diante De Deus Você está Preparado Quando o Senhor Vim Buscar a sua Noite Quando ele Vinha ao céu Para vir Buscar a sua Igreja Amado Desperta Ó igreja Porque Falta pouco Para o Todo Poderoso Em nome do Senhor Jesus Vim buscar a sua Igreja Desperta Ó igreja Porque o mundo Está sufocando E muitos Estão caindo Espiritualmente Mas o Senhor Quer despertar Você aqui Nesta noite E você tem Reserva Para em nome Do Senhor Jesus Você tem Reserva Aqui nesta noite Para suportar A morte Maligna O adversário Da nossa alma Porque a nosso redor Estão os anjos Do Senhor A teu redor Está o inimigo Trabalhando Para te derrubar Para te destruir Para te dar Você no caminho Da salvação Mas o Senhor Te chama Você pelo Seu nome Não te chama Pela calma Porque ainda Tem um processo Que você tem Que passar Ainda tem um processo Que você tem Que enfrentar Mas o Senhor Está contigo Porque ele tem Em nome do Senhor Jesus Saudade Quando você Adorava ele De todo o seu coração Ele tem saudade Quando você Tirava o seu tempo Para buscar A tua face Eis a porta Que mata Se alguém Aprenda Eis aí com ele E ele comigo E muita vez Você tem esquecido De chamar o Senhor Para entrar Na sua casa Na sua casa É o templo Do Espírito Santo Aleluia Ele mandou O povo Se preparar Coloca A sua sandália Coloca A sua roupa Porque a minha noite Estará passando O anjo da morte E vocês E vocês serão libertos O livramento Chegará Sobre a casa De cada um Aonde De Deus Sã E dos Ubrais Eu passarei Por cima Em nome do Senhor Se preparo a igreja Não é tempo Aonde ele Aonde ele passava Aonde ele passava Ele viu o sangue Nos umbrais Pastor Ele passava Por cima Mas aonde Não via Ele entrava E matava Os primogênios Os primogênios Desde animais Desde o povo Do Egito A morte Chegou Sobre aquele lugar A morte Entrou Sobre aquele lugar Mas o povo Teve Livramento Porque nosso Senhor Está te dando Estratégica Aqui nessa noite O Senhor Está falando Ao seu coração Aqui nessa noite Somente Clame a mim Respondentei E eu não só tinha Coisas grandes Firme Quem eu sabe Ainda dá tempo Clame a mim Clame a ele Chame por ele O calivamento Chegou Sobre a sua casa O calivamento De Deus Que você precisa Aqui nessa noite Porque todos aqueles Que buscaram A face do Senhor Recebeu Livramento Recebeu Vitória Toda vez que buscaram O Senhor De coração O Senhor Estou com a vitória Estou com a providência Porque é o mesmo Deus que o ano passado É o mesmo Deus que saiu Assumendo Nessa noite E calcular Sobre a sua vida Em nome Do Senhor Jesus Alabaxerê Me encanta Alabaxir Me encanta Alabaxai Tem coisa nova Chegando sobre a sua vida Tem coisa nova Chegando sobre a sua casa Tem coisa nova Chegando sobre a sua família Nessa noite Porque o Senhor Chegou primeiro Sobre a sua vida Que maravilha Meu Deus Alabaxir No Egito E muitos estão no Egito Muitos estão presos Espiritualmente O sangue Dos oubrais Jesus Derramou o seu sangue E carnesim Por mim Por você Jesus Suportou todas as dores Jesus Jesus Suportou todas as aflições Jesus Suportou todas as perseguições Jesus Suportou Meus irmãos Palavras Que frustravam Mas ele se entregou Na cruz O Calvário Por amor de mim Por amor de você Para levar nossos pecados Nossas transgressões Porque se fosse Na vontade Jesus Como homem Ele não ia Enfrentar A cruz Mas ele Vim como homem Como Deus Porque naquele grande Vídeo Ele disse Senhor Se possível Passar de mim Esse caso Mas que não Venha fazer A minha vontade Mas venha fazer A tua vontade Entenda uma coisa Nós vamos escolhendo Não para fazer A nossa vontade Meus irmãos Nós vamos escolhendo Para fazer a vontade De Deus Sobre a face da terra O inimigo Está ceifando Muitas almas O inimigo Está matando Muitas vidas O Espírito da morte Está entrando Se levantando Sobre casas O Espírito da morte Está entrando Matando vidas Mas a noite O Deus Todo poderoso Manda te dizer Abra a sua boca Abra a sua boca Porque onde estou Entrando Estou te dando Me pra dentro Abra a sua boca Em nome dos Deus Porque a vitória Vai chegar Sobre a sua vida A vitória Vai chegar Sobre a sua casa Abra a sua boca É tanta luta É tanta luta Mas é tanta luta Mas o cerco está se fechando Pastor O cerco está ficando oprimido Porque o inimigo Tem trabalhado O inimigo tem entrado Com força Para o povo Para o povo não entender Que temos que estar Na casa do Senhor Glorificando Exaltando O teu santo nome Aleluia Nós temos que entender Aqui nessa noite Meus irmãos Que o Senhor Nosso socorro É presente Na hora da nossa angústia Porque a gente diz Aqui nessa noite Vinde a mim Todos cansados Sobrecarregados É a palavra de Deus Ao seu coração Vinde a mim Você Que está por aflições Vinde a mim Que você está cansado Vinde a mim Que você não se importa Mais Sobrecarregado Que Ele vai te livrar Ele vai te sentir O pesado Sobre a sua vida E você vai andar Como um anso Se prepare Minha noite Eu estaria passando Na terra do Egito Tenha invravido de Deus Chegando sobre a sua vida Que é essa noite Porque essa peleja Você não tem que pelejar O Senhor está pelejando Por você Porque o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos Não importa a circunstância Que nós encontramos Não importa a circunstância Que nós enfrentamos Mas sabe que Deus Está no controle De todas as coisas O Senhor Está no controle Da sua vida O Senhor Está no controle Da sua casa E nessa noite O Senhor Está chegando Sra. A sua casa E está quebrando Toda a maldição Em nome do Senhor Jesus O Senhor já entrou Passou por cima Da sua casa E está quebrando Toda a obra maligna Em nome do Senhor Jesus Livramente Está chegando O livramente Está chegando O livramente Está chegando Desperta Desperta Está quebrando As algemos Essa noite Porque o sangue Porque o sangue Meus irmãos Negativo 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 Não vai prosperar Sobre a sua vida Mas as palavras De Deus Vai te encher Pela tua presença Do teu Espírito Santo Aqui nessa noite Porque eles fizeram Tudo aquilo Que o Senhor Falou Para eles Fazerem Aquelas famílias Aquela menor Se juntou Com outras famílias Aonde eles Começaram Meus irmãos Comeram Aquela carne Assada Por memorial Os detalhes Sobre Como essa festa Meus irmãos Da Pásco Deveria ser Limbrada Dos anos Futuros Foram dados E repetindo Para os anciões A festa Da Pásco Relembra Jesus Cristo De Nazaré Relembra Onde Jesus Suportou Todas as dores Que o sangue Do Cordeiro Possa ser derramado Sobre a nossa vida Aqui nessa noite Que toda a Obra Em nome Do Senhor Jesus Não vem Prevalecer Sobre a nossa vida O Senhor Está derramando Sobre a sua vida O seu sangue Cabezinho Que toda a obra Tudo aquilo Que vem Contra a nossa vida Vai cair por terra Não prosperar Sobre a nossa vida Mas sim Prosperará A presença Do Senhor Sobre a sua vida Porque Ele está Neste vale Ele está Nessa luta Ele está Constantemente Em nome Do Senhor Jesus Trabalhando Para te abençoar Para em nome Do Senhor Jesus Mudar Sua história Mudar O seu Cativeiro Ao tempo Para todas As coisas Na sua vida Espere mais um pouquinho Não passem Não passem adiante De Jesus Mas deixa Ele Trabalhar Da maneira Dê Do jeito Ele quer Porque você Não está Tendendo Nessa hora Porque a porta Pode ser fechada Mas Ele vai abrir Em nome do Senhor Jesus Para mostrar Que é o Deus Em nome do Senhor Em nome do Senhor Por que Em nome do Senhor Jesus De Deus Tendendo Em nome do Senhor Jesus, o passado já passou, mas começa a ver o seu presente, começa a projetar o seu futuro, porque o Senhor está contigo, em nome do Senhor Jesus. Porque todos aqueles que te apontaram, todos aqueles que disseram que você não vai adiante, eles vão ver que você vai adiante sim, porque Jesus está na sua vida. Jesus está na sua vida, Jesus está na sua vida, somente agora ele é o Espírito de Verdade, somente glorifica ele, somente prega a palavra dele, porque é ele que vai trabalhar no meio do teu povo. Porque se você é somente instrumento nas mãos, em nome do Senhor Jesus, somente abra a sua boca, somente abra a sua boca. Porque ele está trabalhando, ele está trabalhando de maneira especial, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória Eita, que Deus Parabéns, aleluia Aleluia Jesus na estação de Jerobá Posso sentir a presença dele Ele está passeando No meio do teu povo Sinta a graça Sinta o Espírito Santo Ele deu sobre este lugar Nesta noite Meia noite o anjo passou Meia noite o anjo passou Mas o sangue estava no zupraus Estava na feira Aleluia E o povo recebeu o livramento E o povo vai liberto Aleluia Mas quem é esse? É o som Aleluia É o Deus do livramento De cuidar você das garra do adversário É o livramento dele Chegando sobre a sua vida Sobre a sua casa Para baixo Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos Jesus pregou a palavra Ele pregava simples Da maneira que o povo Entendi O Senhor não está aí buscando Aqueles que falam difícil Ele não está buscando Aquele que os irmãos Que tem Teologia É Deus É verdade Mas ele está buscando Aqueles que agora Ele é o Espírito Em verdade Ele está buscando Aqueles que quebram Os irmãos Que é vir a ele De todo o coração Porque aqueles homens Que falam difícil Muitos estão corrompidos Muitos estão na casa O Senhor Somente para a fama Somente para buscar estátua Mas o Senhor não está buscando Meus irmãos Essas pessoas Mas o Senhor está buscando Aqueles que se humilham Na presença dele Ele está querendo buscar Aqueles que se colocam Na posição Para fazer a tua vontade Para fazer o teu querer Para estar fazendo Meus irmãos Aleluia Aquilo que ele colocou Nas suas mãos Somente abre a sua boca Somente abre a sua boca Nesta noite Porque o livramento Chegou sobre a sua vida Porque Deus Livrava o seu povo Constantemente O povo via Jesus Operando o milagre Mas mesmo assim Meus irmãos Aqueles que via Jesus Operando o milagre Foi o que condenou O que entregou a Jesus Aquelas pessoas Que batiam a palma Aquelas pessoas Que maravilhavam Vendo Jesus Curando Transformando Libertando Curando Foram as mesmas Foram as mesmas Que perseguiam Jesus Foram os mesmos Que gritaram Barrabás Crucifica Jesus Mas Jesus Mas Jesus Perdoou Jesus Perdoou Cada um Porque Jesus É amor O amor de Jesus É incondicional Ele te ama Ele me ama Jesus Jesus Onde você Onde você Coloca As plantas Dos seus Pés Jesus Sabe Quando você Está no seu Canto Pedido por Socorro Jesus Sabe A situação Que você Se encontra Jesus Conhece A pressão Do seu Coração E você Diz Senhor Não aguento Mais Porque Tanta prova Sobre a Minha Vida Porque Somente Com mim Que acontece Isso Mas você Não está entendendo Agora Mas eu Quero te dizer Que ele ainda Está no Barco Não saia Do barco Por nada Mesmo Que o ventre Seja Em nome Do Senhor Jesus Parecendo Que vai Abrir Do seu Barco Mas não Saga Do seu Barco Não Desista Não Larga Sua Cruz Porque Ele está No seu Barco Ele está No controle De todas As coisas Porque Você Não pode Olhar Pelos Olhos Carnais Mas Começa A contemplar O Senhor Pelos Olhos Espirituais Em nome Do Senhor Jesus Porque Ele vai Te dar Força Aleluia Glória Deus Ele vai Te dar Estratégica Para Você Caminhar Para Você Passar Porque Lá na frente Você vai Ver e vai Dizer Valeu A pena Eu Ser Fiel Valeu A pena Eu Prosseguir Adorando Ao Senhor De todo Coração Valeu A pena Eu Passar E suportar Todas As dores Porque Ele te Diz Aqui Nesta Noite No Mundo Três Aflições Mas Sim Como Amo Jesus Venceu O mundo E você Vai Vencer Também Porque Ele Criou Um Caminho Para Você Passar Porque Ele é O caminho A Verdade E a Vida Ninguém Valpar Senão Por Ele Porque Jesus Quer mudar Sua Vida Jesus Quer mudar Sua História Em nome Creia 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 Tenha Fé No Seu Coração Porque Tenha Fé Nesta Noite Quem Tem fé Exalta O nome Santo Nesta Noite Quem Tem fé Exalta O nome Santo Nesta Noite Tem Fogo Tem Fogo Sobre este Lugar Tem Fogo Sobre este Altar Tem Fogo Sobre a Igreja Mas Você Vai Ser Com a Sol Pipona Você Vai Ser Com a Vitória Neste Lugar Nesta Noite Meu Deus Aleluia Se Coloque De Pelo Do Seu Jesus Aleluia 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 Vem ao Pai, Senhor poderoso, Vem ao Pai do céu e da terra. Nós te louvamos e me dizemos que nós somos um homem aqui nesta noite, Pai. Espero que o teu povo, Senhor, em nós muita hora está chegando. O Senhor pode buscar os verdadeiros adoradores que agora o Senhor é escrito em verdade. Venha curar aqui nesta noite. Venha curar aqui nesta noite. Venha libertar aqui nesta noite. Venha, Senhor Jesus, para ir adentro e estar chegando só na sua igreja. Receba nesta noite. Santo, Santo, a todos. Receba nesta noite. Aleluia. 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 o momento que eu consigo ceder O que Deus vai dar 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 Se Deus vai dar O que Deus vai dar O que Deus vai dar O que Deus vai dar Deus vai dar Deus vai dar Ele vai dar E o Senhor O que Deus vai dar O que Deus vai dar O milagre O que vai dar O que Deus 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 vai dar